A guerra te cercou E você acha que não vai conseguir Desespero te tomou E te fez chorar diante de mim A angústia te encontrou E você pensou em desistir Mas não desista A guerra não vai te matar Não desista Eu sou teu Deus e vou te ajudar Se for preciso eu mando um anjo te encontrar Todos os que convoquei E que honraram meu nome aqui Eu jamais abandonei Então de você não vou desistir Mas não desista A guerra não vai te matar Não desista Eu sou teu Deus e vou te ajudar Não, não desista A guerra não vai te matar Não, não desista Eu sou teu Deus e vou te ajudar Se for preciso eu mando um anjo te encontrar Se for preciso eu mando um anjo te encontrar Eu sou teu Deus e vou te ajudar Não, amanhã Eu sou teu Deus e vou te ajudar